Oi gente, a gente tá aqui no Drops Buffet. Oi Lucas, trouxe a família toda. Dá um oi todo mundo pro tio Lucas. Hoje eu trouxe a família toda, Lucas, pra conhecer o Drops, porque eu acho que, olha, eles vão se... Quem tá animado? Quem tá animado? Olha, eu quero mais animação. Quem tá animado pra conhecer o Drops? Vocês estão prontos? Vamos! Ei, Gabi, que legal. Olha, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Uma alegria receber você e sua família aqui no Drops. Tô muito feliz, muito obrigada. Nossa, menina, que espaço maravilhoso que você tem. Maravilhoso, não é? Vou te apresentar todos os espaços, vocês vão gostar bastante. Olha lá, tá até o marido lá pulando. Quero ver tudinho, vem comigo. A gente pensou num espaço que atendesse todas as idades, desde os pequenininhos até as crianças maiores e um espaço em que os pais pudessem interagir junto com as crianças. Os pais brincam muito durante a festa, as crianças adoram. Temos mesas de jogos eletrônicos, uma mesa de sinuca, ali um labamba pra criança que gosta de brincadeira de aventura, pra quem quer se aventurar um pouco mais. Eu amava ir nesse labamba, gente, é muito legal. E os pais costumam entrar junto aqui? Sim, muito. Brincam muito. A interação entre pais e crianças aqui é uma coisa muito bacana, é uma coisa que me traz uma alegria muito grande e é uma coisa que traz uma alegria muito grande pros pais também. A gente ouve muito os pais falando, eu vi meu filho brincando, eu consegui brincar com meu filho, então esse é o feedback que a gente recebe e eu acredito que seja o maior diferencial dos nossos pais. Eu ia falar isso, acho que é um grande diferencial aqui do Drops, porque eu nunca vi um brinquedo que a mãe e o pai... Gente, o Daniel é gigante, ele pesa, sei lá, o Daniel deve ter quase 100 quilos e ele tava pulando na cama elástica. Verdade. Então é muito bacana isso, muito legal. É, mesa de sinuca pros papais mais quietinhos, né? Porque tem aqueles também que não gostam de se aventurar na cama elástica, no brinquedão, no labamba. Aqui é o nosso xodózinho, né? Nossa mini cidade. Nós temos um mercadinho, uma pizzaria, um pet shop, uma oficina e uma jardinagem. Olha isso, mercado, pizzaria, pet shop, criançada pira aqui, né? Pira, Mari. A gente tem um slogan que é um novo jeito de brincar, porque essas brincadeiras, essas oficinas, esses brinquedos é pra resgatar realmente aquelas brincadeiras que nós tínhamos quando nós éramos crianças, né? Gabi, eu fiquei encantada com a parte de bebê que você tem aqui. Gente, tem um espaço Kids aqui que é dos bebês, que é uma coisa assim, apaixonante. Mari, quando eu falo que o Drops é o espaço ideal pra fazer qualquer comemoração, eu tô falando em relação a isso. As mamães que vêm querendo bater um papo com a amiga, aquele reencontro de amiga, elas têm toda a tranquilidade de sentar, comer, comer uma comida boa, uma comida de qualidade, enquanto os filhos estão brincando e sendo bem assessorados. Ah, isso é vida. Eu amo brincar com meus filhos, mas tem hora que a gente quer um momento só nosso, bater papo com as amigas, comer sossegada, porque quem é mãe é difícil comer sossegada. Eu sou mãe também e esses momentos em que a gente pode ter um tempinho só pra gente também é raro e é valioso e precisa ser aproveitado, não é? Muito. Então agora, por exemplo, as crianças estão lá brincando com tranquilidade, a gente vai sentar, vai comer todas essas comidinhas que é feita por nós, né? Você vem pra festa, aproveita a festa, curte a festa e o melhor de tudo, vai embora e a bagunça é nossa. Gabi, muito obrigada por ter me recebido, recebido meus quatro filhos, marido também, a gente amou, de verdade. Gente, super dica pra vocês, tudo maravilhoso, impecável. Olha, eu amei tanto que eu quero te fazer um convite. Você topa ir lá no estúdio comigo e com o Lucas pra gente falar de festa, falar do seu buffet, você topa? Claro, com certeza, vai ser uma honra, uma alegria estar lá com vocês. Então tá combinado, eu te espero lá, viu Lucas? Até aí então. Tchau, tchau.